Este acidente foi por volta das nove horas da manhã desta terça-feira na rua Engenheiro Jorge Sheide, no bairro Planalto, em Pato Branco. A violenta colisão envolveu esta moto 125 cilindradas e este veículo Fiat Strada, resultando em ferimentos no condutor da moto, um garoto de 15 anos de idade que saiu com a motocicleta sem a autorização do pai, que é o proprietário da moto. O motociclista menor de idade teve muita sorte, segundo os socorristas do Corpo de Bombeiros, apresentava suspeita de uma fratura no braço direito. O condutor do veículo Fiat Strada, Olson de Bastiani, destacou que ao fazer a conversão para entrar em sua empresa, acabou sendo abauado pela moto conduzida pelo menor de idade. Destacou que o local já teve o registro de muitos acidentes e a comunidade reivindica a instalação de redutores de velocidades há um bom tempo. Já faz mais de cinco anos que nós estamos redicando, porque tem o reciclável aqui, tem pessoas que trabalham e os veículos aqui não respeitam, sempre a alta velocidade, se fazer aqui e ficar esperando um pouquinho aqui vai ver que é 100, 110, 120 km por hora. Então isso é lamentável para nós moradores do bairro Planalto, isso é muito triste para nós, porque nós não temos nenhuma resposta sobre aquilo que nós pedimos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.